Uma noite de realização para todos os envolvidos no sétimo jantar beneficente das mulheres de lenço. O tão aguardado jantar aconteceu na sexta-feira, dia 14 de outubro, na Associação Atlética Banco do Brasil, em Rolim de Moura. O evento foi um verdadeiro sucesso. As pessoas participaram do jantar. A Demir já participou de todos os outros jantares. Ajuda nessa causa que é importante. E esse evento a gente não pode deixar de participar, de ajudar, porque um evento desse ajuda muitas pessoas. Então eu acho que esse evento para nós aqui vai ser muito importante. Para a professora Vassi, o trabalho das mulheres de lenço tem um significado especial para a sociedade de Rolim de Moura. Ela também prestigia o trabalho das mulheres de lenço. Um dos grandes eventos na cidade, quando as mulheres organizam, seja o jantares beneficente ou o chá da tarde, sempre há essa resposta positiva da sociedade rolimorense. E eu, como apoiadora da causa, não poderia deixar de me fazer presente nesse evento. O meu sentimento é de plena felicidade. E aí nós temos duas questões em volta, nesse momento agora, do empoderamento feminino, que nós conversávamos há pouco, né? E a outra ideia é da sororidade, que é as mulheres se apoiando uma à outra, né? Então, nesse momento que é de sofrimento, receber uma notícia do câncer, e você tem a certeza que você tem um grupo de mulheres, ou que passaram por isso, ou que te acolhem, isso é algo, assim, espetacular. Então, é só parabenizar a Associação das Mulheres de Lenço, por mais esse evento magnífico. As mulheres sofrem muito com isso, os homens, mas um dia que não tivesse mais câncer seria maravilhoso. Mas, enquanto isso, enquanto a ciência não evolui a esse ponto de achar a cura definitiva por câncer, atitudes como essa, eventos como esse, se fazem necessário para que, como eu havia dito, essas mulheres tenham uma referência de acolhimento. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, a ideia é que essa associação se fortaleça. E uma das lutas da associação, representada pela senhora Leonora, é conquistar uma sede própria. Então, esse evento também, a renda vai ser direcionada para a construção da sede própria da Associação Mulheres de Lenço. Rosane Santana faz parte da diretoria da AABB, e nessa edição, eles tiveram a participação especial para a realização do evento. Sem palavras. Eu espero que esse evento seja o primeiro de muitos, que nós, da população, eu acho que a gente faz muito pouco em relação ao que essas mulheres trabalham. É de tirar o chapéu, o esforço delas, nesse engajamento para ajudar as pessoas que necessitam tanto. Que só para quem tem um caso na família, que dá a importância que realmente esse evento tem. Então, assim, eu espero que esse seja o primeiro de vários e vários e vários eventos. E que a gente possa contribuir cada vez mais para esse evento acontecer. Eu ia justamente perguntar isso de você, ou seja, isso é só um pontapé inicial de uma parceria de sucesso, e você percebe que realmente as pessoas vieram, e pode-se dizer que o evento é um sucesso. Sim, com certeza. Só pelo público que está aqui, já dá para observar que o evento está sendo um sucesso. Elas já têm um calendário, acho que são dois ou três eventos que elas realizam por ano, e a ABB vai estar junto com esses eventos, participando, ajudando no que a gente puder. A presidente e fundadora da Associação Mulheres de Lenço, Leonora Ferrari, ficou satisfeita com o que viu. Depois de um tremendo esforço, o sétimo jantar se mostrou um sucesso total. Eu estou muito satisfeita, estou agradecida ao Senhor, porque realmente eu não esperava que tivesse tanta gente por ser uma cesta, né? E aí nós estamos com a casa cheia, você vê tanta gente linda. É uma gratidão a Deus que não tem explicação, meu coração está cheio de gratidão. Por trás da equipe da Associação Mulheres de Lenço, porque não é só a Leonora, eu tenho mais seis parceiros, mas por trás desses seis parceiros tem essa turma toda que acaba abençoando a associação. Isso é bênção, é trabalho, é muito trabalho. De uma equipe que tem dedicado muito tempo para trabalhar, mas também aí a gente vê o resultado. Vale a pena, apesar da correria, do cansaço, mas vale a pena. Daqui a pouco nós vamos também dar uma pincelada, uma lançada nesse projeto. Então, só nos resta dizer parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de vocês. A gente vê que realmente a festa está muito bonita e as pessoas acreditaram e apoiam esse trabalho. É gratidão ao Senhor, isso não tem mérito da Léo de jeito nenhum, isso é gratidão a Deus. Tudo que a gente tem feito aqui é o Senhor que tem nos abençoado. Então, por isso, não é o meu mérito, eu só tenho que agradecer.